Fala Elite Maníacas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Primeiro tá tudo bem? Eu resolvi fazer uma coisa que de repente vai atrair até mais de bem no canal, né? Eu vou mostrar um pedaço do conteúdo, o que é o conteúdo na área de membros, né? E eu acho que eu vou liberar o vídeo da Frequência de Start por 12 horas, tá? Só 12 horas! Então pra vocês verem, pra ter uma ideia de como é que é a área de membros E depois de 12 horas eu vou privar o vídeo de novo pra área de membros, tá? Quem sabe assim vocês se convinçam de repente do material bom que é a área de membros E vocês me ajudam também no tempo, né? Quanto mais membros melhor Quem sabe quando chegar com 300 membros, por aí, com sorteio de material, né? Compre lá, teste e faça sorteio De repente, eu não vou garantir nada, senão eu vou ficar enchendo meu saco no meu pé, tá? Mas eu só tenho, por enquanto, 90 membros pra 9 mil, mais quase 10 mil inscritos, né? Eu acho muito pouco, tá? Então eu vou provar pra vocês que o material da área de membros geralmente é bom Então eu vou liberar um vídeo, pra então eu liberar um vídeo por 12 horas somente, tá? 12 horas recebendo, como que? Mais de 100 pessoas vão ver, com certeza Liberar só por 12 horas o vídeo E depois eu vou privar de novo ele Então, quem sabe aí vocês se convençam do material que tem na área de membros E virem membros do canal, né? E acaba ajudando o amigo aqui E acaba, de repente, até ajudando vocês com o material lá que tem lá, né? Que é o material exclusivo da área de membros E material que tem um conhecimento, um bom conhecimento, né? Um conhecimento razoável pra vocês aprenderem e acabar aprendendo mais, né? Ao meu ver que vai somar conhecimento, né? Como já teve gente que falou que tem vídeo lá que é a mina de ouro, né? Então, eu vou mostrar um pouquinho da mina de ouro pra vocês, tá? Eu vou liberar um vídeo por 12 horas da sequência de start É um vídeo bem legal E depois disso eu vou privar ele, tá? Então aproveite as 12 horas e pense em virar membro Que eu acho que vale a pena Um abraço aí, fui, até mais!